Os dois bairros, Jardim Novo e Terra Nova, são divididos por este córrego. No local, uma obra inacabada. A única alternativa dos moradores era utilizar uma travessia improvisada que oferecia risco e que agora foi retirada. A situação que já era difícil para os moradores ficou ainda mais complicada e só deve melhorar quando a obra desta ponte for entregue. A construção da nova ponte, no valor de quase um milhão de reais, teve início no ano passado, mas sem explicações foi paralisada. Agora, os moradores precisam dar uma volta bem maior pelo bairro para chegar ao destino. Esses dois estudantes foram surpreendidos ao perceberem que não contavam mais com a passagem. Sem a ponte é muito difícil, vai ficar ali. Então, só que agora eles acabaram de retirar aquela pinguela que tinha ali, vocês vão ter que dar a volta. Fica mais complicado como que é? Fica, fica muito complicado agora. Agora vai ficar difícil, vai ter que dar a volta lá por cima, até lá na outra ponte. Um representante da obra que não quis gravar a entrevista afirmou que no prazo entre 45 a 60 dias é possível concluir os trabalhos.